Eu vou cantar daqui a pouco, viu, Saras aí? Zé Bahia, lá em Sobradinho, valeu Zé, saudado meu irmão. Nilzinha e o William, ó rapaz, Nilzinha e o William estão lá em Bubi. Expedite Celeiro, Caba Quente, Caba Bom da Gota Serena. Juscemar, lá em Belém de São Francisco. Joãozinho Lopes, é Joãozinho de Exu aqui, é? É, tá, pô. Raminho em São Paulo, Francisco e Isa. Francisco e Isabel, evangelista. Lá em Carnalbeira, Rio Grande do Norte. Daniela Aranha em Natal e Rivaldo em Senhor do Bom Fim, na Bahia. A gente que tem cadeira cativa também em Senhor do Bom Fim. Eu senti a jogada e tudo ficou certo para a sexta-feira. E era aquele cheiro de pato e chuli, um cheiro especial das moças daqui, que fazem meu lugar ficar mais bonito. E é aquele cheiro de pato e chuli, um cheiro especial das moças daqui, que fazem meu lugar ficar mais bonito. Amor vai ficar na história, eu sei que vai. Você já sabe me amar, como eu te amo. Você já sabe me amar, como eu te amo. Logo que eu percebi a tua chegada, quando olhou pra mim senti a jogada. E tudo ficou certo para a sexta-feira. Viste meu blusão de couro, minha calça jeans, talcei meu sapato branco, saí pro jardim, lá vinha você, toda perfumada. E era aquele cheiro de pato e chuli, um cheiro especial das moças daqui, que fazem meu lugar ficar mais bonito. Vestida de cigana, sentou lá na praça, fui logo dizendo você está massa, dei um beijo louco, um abraço atrevido. Você me falava da sua família, e o papo rolava também sobre a minha, mas o que me importa é o momento agora. Mudança de estação em nossas cabeças, nossos corações vão virar a mesa. Esse nosso amor vai ficar na história, eu sei que vai. Você já sabe me amar, como eu te amo. Você já sabe me amar, como eu te amo. Ei, os caras estão dando trabalho, a gente está dando trabalho demais, clique nela. Tem uma vez para a gente precisar aqui de fazer uma live, para a gente não aperrear os caras. É, perdido. Coisa boa, gente, coisa boa. Mais ou menos, são eficientes demais, graças a Deus, e atenciosos demais. A gente fica sempre muito feliz por tudo. Deixa eu dar só uns alôs aqui rapidinho. Antônio Nery em Cedro, Ceará. Cedro, que é a terra de grandes e bons sanfoneiros. Eu estou falando de Cedro, Ceará. Eu não estou nem falando de Cedro, Pernambuco, que é a terra de Genival do Cedro. Aqui eu quero mandar um abraço bem especial, um abraço de saudade, um abraço de carinho, um abraço de fraternidade, um abraço de irmão. Genival do Cedro é meu irmão. E aí, Cedro, Ceará, também tem Zé do Manu, tem César do Acordeon. Grandes e bons sanfoneiros que, infelizmente, não estão mais conosco. Silvio, lá em Bom Jardim. Sônia, em Santa Cruz do Caparibe. Gabi, em Salgueiro. A Glória e Tinha, eu já dei o alô deles aqui, mas estou mandando outro por causa do tempo que a gente vai passar aí, né? Vamos passar oito meses, baixinha. Não, vou levar a feira não, vou é comer a feira de lá. O curral cheio de carneiro, boi, bode, um bocado de coisa. Nós vamos dar um prejuízo grande aí a vocês, viu? Se vira aí, Tim, se vira em Glória. Arrocha o nó. Fernanda e Pedro. A Fernanda e Pedro a gente já dá prejuízo direto. Lá no Crato, inclusive, a gente deixou um casal de ganso. A gente deixou um casal de ganso para pegar no outro dia, né? Está com pouco tempo que a gente deixou lá, está com um ano e dois meses. Pedro e Fernanda, a gente passa já aí para pegar esses bichos. Eu estava doido que chegasse aí e tivesse pelo menos 100 ganso. Neide, Nau Clemente em Petrolina, Eveline em Morelândia, Aldo Luiz em Afogados. Luciana, está pedindo revolucionário, vou ver se eu lembro dela aqui. Pousada Triângulo e Jaqueline, lá em Araripina. Vamos arrochar o nó. Ah, eu já mandei, já mandei aqui. Hoje tu é doido, é massa demais. Não ligue se eu lhe perguntar, nem vá se estressar se eu quiser saber com quem e aonde você está. Que hora vai chegar e o que vai fazer? Não tô pegando no seu pé, é que quando a gente quer a gente vai à luta. Mas não desligue o celular, eu vou te rastrear, porque quem ama cuida. Ei, não é ciúme, eu confio em você e vou estar sempre onde você estiver. E mesmo estando ausente, eu vou estar presente toda hora que você quiser. Se me chamar eu vou e se for pra fazer amor, largo tudo, tudo e vou à luta. Mas não desligue o celular, eu vou te rastrear, porque quem ama cuida. Vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu pensamento. É de dar inveja, tanto amor, assim. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Eu sou capaz de ler, até sem mim. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu sentimento. É de dar inveja, tanto amor, assim. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Sou capaz de ler, até seu pensamento. Só pra saber se tá pensando em mim. Lá, 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 Fogueiro foi a última cidade que a gente fez show quando entramos na pandemia. Já estão indo? Ô, rapaz, gente, obrigado aí, viu? Desculpe o incômodo mais uma vez. Eu estou me despedindo aqui do pessoal da Clicknet, que veio aqui fazer uma manutenção no nosso equipamento. E eu agradeço de coração, um cheiro bem grande. Fiquem com Deus e desculpe o incômodo. Valeu, valeu. Eita, deixa eu só pegar aqui o... Antiógenes e Ana, olha aí, doutor Antiógenes. É, rapaz, o forró é bom porque tem muito, muito, muito doutor, né? Tem doutor com sua gota serena, doutor Antiógenes, caba bom. Cissa disse que está tomando um vinho aqui. Está dizendo aqui as meninas, que não apareceu na live ainda, porque está trabalhando muito ali atrás, nos bastidores. Joãozinho, essa daqui eu não estou mais lembrado não, bicho. Infelizmente, me perdoe. Deixa eu tirar esse litro dali, tirar esse litro daqui. Gente, eu vou tirar esse bicho daqui. Eu vou mostrar essa outra aqui que eu faço pra mim. Aqui. Essa daqui é a cachaça fedor de bosta. É uma cachaça que eu faço. Eu não bebo a bicha, mas eu faço. Essa daqui tem 45 graus. Eu fiz ela forte. Eu faço ou com 38 graus ou com 45. Essa eu fiz com 45. Essa daqui o caba toma num copo só ele sai rodando a casa todinha. Eu vou deixar ela bem aqui, viu, Fernanda? Pra vocês experimentarem uma dose depois. Vou cobrir aquela ipioca ali. Deixa eu estar fazendo propaganda dos outros. Eu tenho a cachaça fedor de bosta aqui em casa. Vamos nós aqui. Júnior Amorim, um abraço meu irmão bem grande, viu? Coisa boa. Professor Edivaldo. Está dando pau aí no bicho? Não, né? Está não? Está dando pau não, né? Ah, massa, massa. Então vamos agonhar. Deixa eu tomar um gole de água aqui, viu, os cabos? É só um copinho. Os cabos ficam chamando meu copo de carro. Lá vai, lá vai. Também não sai não. Não estou lembrado não. Tem umas músicas que eu não lembro nem com a gota, gente. Nem com a gota. Rapaz, tem uma música que eu fiz agora há pouco. Está com uns três dias que eu fiz ela. Já pediram aí, mas eu não sei se eu estou lembrado da letra direito. Porque quando eu faço a música, eu fico... Deixa eu ver se eu lembro dela aqui, viu, rapidinho. Um carro de som estridante na sombra imponente que sobrou da mata. O grito do alto falante roubando os instantes de um bico de prata. A roça invertendo os papéis contra mil decibéis, lutou o som da cascata. E as notas suaves da zona rural se perdem diante do véu infernal. Do ronco da velocidade que fere e que mata. Quem levou a voz do respeito, a educação, a cor do silêncio, a paz do sertão. A prosa que prende, o canto que solta. Quem levou a luz do bom senso pra junto dos meus. O canto da serra falando com Deus. Me traga tudinho que eu quero de volta. Quem levou a voz do respeito, a educação, a cor do silêncio, a paz do sertão. A prosa que prende, o canto que solta. Quem levou a luz do bom senso pra longe dos meus. A calma da serra falando com Deus. Me traga tudinho que eu quero de volta. Eu tô ainda aprendendo a letra dela. Chama-se Alto Falando, é uma canção meio de Cissa. Eu me sinto incomodado muitas vezes com essa coisa do som alto demais. E o sítio, a zona rural, tá virando assim um campo de guerra, sabe? De tanto som alto, de tanta falta de educação, tanta falta de respeito. Porque eu creio que a música, a sonoridade, ela deve apenas penetrar na alma da gente, né? A não ser uma festa de rua que é feita com esse propósito, né? De levar uma sonoridade mais amplificada, pra que as pessoas em grande massa possam escutar uma canção. Agora, 5, 6 pessoas escutando um som que tá sendo colocado pra mil. Isso é uma falta de respeito sem medida. Então, alguns vizinhos, infelizmente, incomodaram. E aí nasceu essa canção chamada Alto Falando. Mas isso não é um grito só meu. É um grito de muita gente hoje que tá sendo incomodada pelos diversos rincões do Brasil afora. Sabe lá do mundo afora. Mas eu creio que essa falta de educação maior, ela tem sido mais evidenciada aqui no Brasil. E em especial aqui no nosso entorno, que eu nunca vi na minha vida. É uma falta de respeito dessa. O cara entra dentro de um carro, liga um paredão atrás que não tá nem escutando e bota pra tirar a tinta, como se a turma fosse obrigada a escutar aquilo que ele tá escutando, né? E derrubando tudo quanto é coisa com aquela sonoridade imensa. Lamentavelmente, a justiça não funciona porque existe lei pra isso, né? A lei, ela existe, mas não funciona. Porque existe um limite máximo em determinados horários, em determinados momentos, pra se cumprir. E infelizmente não se cumpre e essa turma sai aí tocando como quem estivesse se despedindo do mundo, né? Com um som maluco, alto demais e isso incomoda pra caramba. E aí, ao invés de tá reclamando ou tá chiando ou soltando palavrão, eu preferi fazer uma canção singela e dizer isso a quem tem ouvidos de ouvir e a quem tem olhos de ver, ok? Chama-se alto-falante. Depois vocês escutam ela no meu perfil do Instagram, porque eu compus ela na viola. Eu nunca tinha tocado ela no violão. Marco Peio, um abraço, meu irmão. Eu compus na viola. Diz, baixinha. A Genival do Cedo daí também? Eita, caramba. Eu tocar na frente de Genival do Cedo. Vixe, nossa senhora, é uma doideira, viu? Zé Lito, um abraço, meu poeta. Poeta maior. Grande poeta Zé Lito. Um abraço, meu irmão. Grande, viu? Grande mesmo. A se eu tivesse um par de asas pra voar, pra te encontrar, te ver, Maria. Toda enfeitada, iluminando o meu lugar, feito um luar, em pleno dia. Oh, beija-feira. Oh, beija-flor, devoar ligeiro, seja mensageiro, voa com libri. E vai. Lá vou, meu abraço, diz que agora e mais. Tô chegando aí, pra ver a chuva, aguar a plantação, molhar o chão. Que a seca esturricou e me levou, pra longe dos olhos dela, lua diz pra ela, eu demoro, não. Eu te asseguro, não chores, não viu? Eu voltarei, viu? Meu coração. Eu te asseguro, não chores, não viu? Eu voltarei, viu? Meu coração. Asa branca. Te asseguro, não chores, não viu? Eu voltarei, viu? Meu coração. Eu te asseguro, não chores, não viu? Eu voltarei, viu? Eu não tenho essa pressa maluca de consumir uma obra. Eu quero beber a obra musical em conta-gotas, bebendo e sorvendo de cada partícula que me adocica a alma. E eu fico, rapaz, pra vida não ter quando eu vejo uma música sendo feita única e exclusivamente pra durar nada. Então, tem que ser trocada e outra tem que substituir pra atender aos anseios malucos de um consumismo que tá deixando as pessoas muito loucas. E eu não quero ficar tão louco assim, né? Que eu já sou, naturalmente, louco. Mas eu sou um louco bom. E é. Ana, Cizelle, um abraço pra Cizelle e toda a sua família. Um abraço bem especial. A gente que gosta mais dessa família linda. Eric, tá mandando um alô também pra sua esposa Thaís. Marcos Peta aí com a gente. Leonarte Piancó, também um abraço bem grande lá em Trindade. Lamarte, desculpe. Lamarte Piancó. Ivan Silva, grande forrozeiro. Paulo Vanderlei, olha aí. Eita, coisa boa. Aniversário de Suzana hoje, é, Paulo? Paulo, rapaz, se for, eu já tô aqui cobrando uma parte da apresentação, entendeu? Já vamos dividir um taquinho aí com vocês. Também pra Genivaldo Cedro, esse cabavéi. A visão tá no crato. Tem São João No tecido que vem da flor Na espiga que João plantou Na curaça que abraça o pé Nas receitas que vó deixou Simpatias que são de amor Que assim seja se Deus quiser Vai ter São João No casebre caindo ao chão No palácio em construção Dentro de quem quiser E puder Vai ter São João No apê ou no casarão No hospital da restauração Lá na laje de Zé Ei, José Vai ter São João Nos terreiros do meu sertão Sua casa um bom salão O arraiata de pé O arraiata de pé Bote fé Enquanto houver sanfona Em um arrastapé E o toque da zabumba Numa solidão O grito do triângulo Na mão da mulher Pode crer Vai ter São João E quando essa fogueira Que habita em nós É acender a chama Do meu coração A fala nordestina Não perdeu a voz Pode crer Vai ter São João Coisa boa Rapaz, eu tô com medo da gota De não ter São João Assim Não é A energia do São João Que essa lei sempre tem Mas a gente perdeu Uma festa de São João De rua Recentemente Agora em 2020 E eu de certa forma Tô com receio Da gente perder A segunda festa de São João Seguida Eu Digo assim Porque Janeiro Já se começa a contratar Todos os artistas Para a execução do São João Pelo menos no mês de junho A não ser que a turma Faça fora de época Mas É bom A gente já ir se preparando Porque De repente A gente pode nem contar de novo Com a festa de rua De São João E aí Cabavei Vai ser Uma verdadeira Hecatombe Dentro da vida Dos artistas Porque A turma já não tem mais como Se manter vivo Se manter em pé Se manter Lamentável Lamentável mesmo Que o poder público Tenha sido tão omisso Desde a vacina Até O tratamento Com o artista Propriamente dito E aí Eu quero fazer Uma crítica dura A todos os municípios Que de forma irresponsável E sacana E bandida Eu digo assim Se omitiram Em relação A lei Aldeblanc E aí eu incluo Lamentavelmente Meu município Que de forma irresponsável Se omitiram Diante Da execução Da lei Aldeblanc E a gente Está com 300 mil reais Para voltar Para o governo federal Porque O nosso município Não teve a competência A educação A transparência E o compromisso Com o artista De fazer com que Esse dinheiro Fosse aplicado Então Até 31 de dezembro Um pessoal Que perdeu a eleição Inclusive Já não tem mais Esse compromisso Já não tinha Agora que não tem mais E aí eu faço Uma crítica dura Uma crítica dura A todos os municípios Que de forma irresponsável Não trataram bem O seu artista Não trataram bem O seu músico O seu trabalhador De arte Eu fico Bicho indignado Com tudo isso Porque é dinheiro Que veio do governo federal Para essas pessoas Que estão verdadeiramente Precisando desse valor Para colocar comida Nas suas mesas E esses irresponsáveis Grandes e irresponsáveis Deixaram esses valores Voltar Então Eu digo Digo isso com a tristeza Tão profunda Que vocês nem imaginam A gente quantas vezes Mendigou Passando a bacia Passando o chapéu Para pedir dinheiro Em contribuição E quantas vezes E quantas vezes vocês Não foram tão calorosos Com a gente Atendendo o pedido Mandando uma contribuição Uma colaboração Uma doação Fazendo a parte de vocês Como cidadão Como ser humano E o poder público Que tem a caneta Que tem a decisão na mão Tem a danada do dinheiro Mas tem a irresponsabilidade A omissão Quando mais eles precisaram Artistas que Dessa incompetência Que circunda gestores Filho de uma égua Que não ligam Para a nossa classe artista E como ela devia ser ligada Então gente O gestor Que fez um mal desse Ao artista Que fez um mal desse A um trabalhador de arte Da sua cidade Vocês risquem do mapa Um incompetente desse Um descompromissado desse Não deem ousadia A gente Desse naipe A gente sem vergonha Desse tanto Ok Então um cheiro bem grande A todos vocês Que sempre atenderam O nosso pedido Que sempre contribuíram E de certa forma Colocaram a comida Na mesa De vários artistas Nas contribuições De live É exatamente Exatamente Vamos ler aqui Mais uns alôs Zé de Oliveira Lá em São Paulo Ana Paula Em Exu Betinha Em Senhor do Bom Fim Zeneida Em Juazeiro Ari Também está mandando beijos Almenice E Ana Em Caruaru Fernando Em Jardim do Ceridó Lá no Rio Grande do Norte Então um abraço Bem grande A todos vocês Ok Mas esse ramo Está Mas esse ramo Está saindo geral não É só quando Para um pouquinho Né É só quando A gente para um pouquinho Vamos arrochar o nó Eita Dezoito horas Vou cantar Maria da Roça Então Dorme A tarde no campo Deita Um dia de luz Desenhar beleza Que a noite traduz Brota No meio da roça Em toda a palhoça O sinal da cruz E enquanto As estrelas no céu Vão andando O momento Em que a noite O seu véu Fazendo firmamento Um cenário de paz Onde a vida É luz São seis horas Da tarde No campo E na flor Desse horário As mãos Que labutam Debulham Rosários Razando uma prece Ros eve Desse horário gagna Amor Del Aber Yu Se er A Criança das mãos de quem quiser Tem o toque de rede na varanda Na ciranda das mãos de uma mulher Que debulha um rosário pros três filhos Que no doce da lida sejam brilhos E no amargo da vida sejam fé Tem folia de reis e quadrilhas de São João Na lição dos meus tem a mão de Deus na paz do sertão Folia de reis e quadrilhas de São João A lição dos meus tem a mão de Deus na paz do sertão Tem um raio de sol de tardezinha Mostra o gosto da janta sem se ver Tem o toque do simples no terreiro Que dinheiro nenhum consegue ter E ao redor do calor de uma fogueira As conversas de uma vida inteira E as canções que são feitas pra você Tem folia de reis e quadrilhas de São João Na lição dos meus tem a mão de Deus na paz do sertão Quando o ronco feroz do carro pipa Cobre a força do apoio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde procuro pelo chão Não encontro mais nem manda caro Dá tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudades do sertão Sei que a chuva é pouca O chão é quente Mas tem mão boba Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me matam de vergonha Os currais, coronéis e suas cercas Pensei nunca mais Sofrei da seca No nordeste do século XXI Onde até o voltroncho do Anum Fez progressos e teve evolução Sei que a chuva é pouca O chão é quente Mas tem mão boba Enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se veste de fartura Dando força total à agricultura Mas brota a folha verde no deserto Dá pra ver que o desmando aqui é certo Sobra voto, mas falta competência Pra tirar das cacimpas da ciência Água doce que serve a plantação Sei que a chuva é pouca O chão é quente Mas tem mão boba Enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Oh, gente, aí tem mais aqui? Vou arrachar o nó, Brenda Eu vou cumprir o caso em Sporaquils, cara Eita, professor Pietro, lá em Tocantins Lá de Araripina Celeste em Brumado, na Bahia Dário, em Belo Horizonte Eloá, Neide Maurício Menezes Olha, rapaz Essa é uma família É a família tampa de tabaqueiro Eloá, Neide e Maurício Menezes Maurício Menezes é um grandissíssimo poeta Do Pajéu Pernambucano Ele disse assim Procurei encontrar inspiração Num recanto de terra pequenina Pra fazer um poema em descrição Das histórias da vida nordestina Mas olhando pra força dessa gente Vi que um verso não é suficiente Pra mostrar a grandeza do que eu vejo Um poema seria um disparate Não há verso no mundo Que retrate a grandeza do povo sertanejo Maurício Menezes, cababondanado Tia Vanda também que tá assistindo a gente Lavanério, olha Zélia, Lili Fátima em Trindade Cássia Maurus Dragão Betinha também Betinha lá de casa Eita, rapaz Lady Anne Eu não tô mais lembrado Qual é o tom, hein, Sarah? Não tô mais lembrado do tom, não Daquela bicha, não É sério Poxa Eu tô mais perdido Eu não sei mais nem cantar baixinha Pelo amor de Deus Dragão Eu ia dizer Drangão Dragão Eu tô com saudade da gota Viu, bicho? A gente tá aqui destreinado Eu não sei mais Sei lá como é que a gente anda no palco Eu não sei mais de nada A gente vai precisar fazer um curso Intensivo É coisa que a gente aprendeu Com tanta espontaneidade, né? Porque tudo que a gente é no palco É consequência do que a gente viveu Junto com todos vocês E eu tô mais perdido Do que essa aqui em tiroteio Mas vou me achar Diz que Eu não tô mais lembrado do tom, não Eu vou medir Pro nariz ficar grande É sério, baixinha É de achieta Mas ela não tá no meu repertório, não Ela não tá A de achieta que eu faço Deixa eu ver aqui É Formando quedas no plano da vastidão Hoje sou cumbi embaixo de umas mangueiras Na umidade dos brejos de uma paixão Na viravolta de um redemo e um gigante Dançando o chote Dançando o chote Zumbando da solidão Dançando o chote Zumbando da solidão Nera São João Boneca de pé de milho Foi o fio do teu cabelo que me adorou O fio do teu cabelo que me adorou Dançando o chote do teu cabelo que me adorou Nera São João Boneca de pé de milho O fio do teu cabelo que me adorou Trindade, púbio, curaçá, uauá E aí Um toque aqui, a cunha Fala aqui, senta aí, fale Pega o violão, toma aqui Senta aí Senta aí agora Senta aí agora, pega o violão Ela não quis falar não E não quis tocar não, pai Tem uma canção que ela toca que eu acho bonito danado Como é, ou não é? Tchau Adoro ser teu ombro amigo E quero estar contigo Minha companheira Deus queira que a gente se queira Pela vida inteira Sem não nem talvez Na vida a gente nasce flor Pra fecundar o amor E então criar raiz Pra germinar feito semente Mas infelizmente a vida não tem bis Então vamos viver o amor Vamos colher a flor Vamos morrer raiz Nascer semente todo dia Num chão de alegria Pra gente ser feliz Se você tá pedindo essa daqui No woman no cry 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto